Olá a todos, bem-vindos a uma hora de receitas. A receita de hoje é arroz de camarão. Para fazer esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 300 gramas de arroz 250 gramas de camarão médio 200 gramas de camarão pequeno descascado 1 tomate sem pele cortado em pedaços 1 cebola média picada 50 ml de vinho branco Azeite 1 colher de chá de coral picante e 1 folha de louro 1 colher de sopa de puré de pimentão Salsa picada a gosto e 100 gramas de ervilhas Vamos dar início à receita de arroz de camarão 1 tacho ao lume vamos adicionar o camarão Vamos coze-lo E vamos deixar cozer 3 a 4 minutos Tapar o tacho Já passou do tempo, vamos ver como é que está Quando tiver assim cor de rosa já está cozido. O camarão leva 3 a 4 minutos a cozer. Vamos tirar para uma travessa Eu vou reservar o caldo que cozido no camarão para adicionar as cascas do camarão Que mais tarde este caldo é que vai cozer o arroz. Vamos agora descascar o camarão Vamos começar aqui pela cabeça Tirar aqui a cabeça, assim Colocar aqui no tacho que cozido o camarão Descasca-se assim, tirar aqui a parte das patas E vai assim, e vai-se rodando, assim E vai-se rodando, assim Para tirar a casca Assim Vai-se rodando, assim E fica assim E fica assim Terminei de descascar o camarão, vou dar mais uma fervura aqui às cascas Como eu falei anteriormente, que vou utilizar depois este caldo para fazer o arroz Entretanto, vamos para o tacho No tacho vou adicionar um fio de azeite A seguir o azeite, a cebola picada Para fazer o arroz A seguir a cebola, o tomate Massa de pimentão Chloral picante ou com piripir E cá, se não tiver choral com picante, pode colocar piripir A folha de louro Quando estiver nesta substância, vamos adicionar o vinho branco Vou agora adicionar o caldo que cozei o camarão Para depois adicionar o arroz E mais tarde eu vou falar o concreto da quantidade do caldo Que é preciso para cozer o arroz Vou agora adicionar o arroz Vamos mexer E vamos deixar cozer 5 minutos Mas entretanto, sempre bom vento Para não pegar no fundo do tacho Tapar o tacho E esperar os 5 minutos Vamos ver como é que está Vamos mexer E está pronto para levar o restante dos ingredientes Aqui é o camarão miúdo O camarão que eu tirei as cascas Que é mais graúdo Salsa Salsa a gosto E as ervilhas Vamos mexer Manda um cheiro maravilhoso Já agora vou provar como é que está de sal Não veio nenhum camarão Assim não vale Tenho que levar umas areias de sal Coisa pouca porque o camarão já tem o sal Não é? Agora vamos mexer E vai deixar cozer 4 minutos Tapar o tacho E esperar Já passou do tempo Vou ver como é que está E está pronto Vou agora desligar o fogão Tapar o tacho E repousar um pouco Para depois de fazer os pratos Vamos lá então Vou agora fazer os pratos Que o pessoal já está ali todo atarafado à espera E para finalizar Um pouco de salsa aqui por cima Coisa pouca E está terminado Vamos agora para a mesa Está terminado o arroz com camarão É uma receita muito, muito boa Eu sempre faço esta receita Quando recebo alguém aqui em casa Pessoas amigas Alguém especial Porque é uma receita muito, muito boa Espero que gostem E bom apetite Olá, gostou da nossa receita Deia um like Inscreva-se no nosso canal Lá encontra este botãozinho vermelho Inscreva-se Não paga nada por isso E ajuda muito A melhorar o nosso canal Também temos um site Você aqui encontra As mais variedades de receitas Portuguesas e Brasileiras Por exemplo Temos receitas de carnes Receitas de peixe Aves, mariscos Receitas de vegetais Sobremesas Também temos dicas Por exemplo Assar um chouriço A menos de 2 minutos Temos muitas sugestões Para a sua cozinha Muito obrigado pela vossa atenção Até a próxima receita E um abraço a todos E um abraço a todos